Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar. Hoje é um programa mais do que especial. Eu não sei se tem como você dar um zoom out. Eu não estou sentado na minha poltrona normal, que eu sempre sento. Eu estou sentado numa... Eu não tenho nem como manobrar, acho que está freado aqui. Aqui, olha. Ih, vou derrubar aqui a mesa. Eu estou sentado hoje numa cadeira de rodas. Só que isso aqui não é uma cadeira de rodas simples. Isso aqui já viajou meio mundo. Já ganhou pelo menos três medalhas de ouro olímpica. A gente vai contar a história da dona dela daqui a pouco, que você vai conhecer. Antes, deixa eu ir para a central de semeadores com o pastor Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, André. Está em especial o programa hoje, meu amigo? Poxa, com certeza. É medalha de ouro, né? Você já pegou uma medalha olímpica na mão, assim, segurou? Pois é, vou pegar daqui a pouco aí. Ah, tu vai querer tirar foto também, né? Todo mundo já viu isso aqui no estúdio. Só vendo os bastidores, só olhando, né? É verdade, meu amigo. Como é que temos semeadores aí também que são campeões? É verdade, André. A gente está aqui na nossa Olimpíada, né? Em prol da vida, em prol das boas novas, de salvação por todo esse Brasil, por todo esse mundo. E os semeadores são muito importantes em todo esse projeto, né? Porque oram, porque contribuem, porque divulgam esse projeto de fé. E eu quero mandar um abraço para Salvador, Bahia, lá para o Nildo Gonçalves, André, que está querendo saber quando é que o canal digital vai chegar ali, não é verdade? Depende aí também dos semeadores, né, André? Como sempre aí, da mobilização das igrejas, do pessoal divulgando aí das demandas e dos semeadores envolvidos nessa obra, tá certo, Nildo? Vamos orando, vamos contribuindo, vamos aí divulgando, que a boas novas muda aí também, tá certo? E a Gleice Xavier de Barca Arena, Pará, do nosso norte do Brasil, participando aqui também com a gente, mandando um zap, né? O pessoal está mandando um zap aqui e eu fico aguardando o contato pessoal durante todo o programa, lembrando que também temos e-mail, temos o telefone fixo aqui do Central de Semeadores, que é um portal de voz, pode deixar a mensagem ali, se alguém não atender você naquela hora ao vivo, que depois a gente retorna a ligação, faz o seu cadastro também, registra o seu pedido de oração, tá certo? E contribui também, tá certo, gente? Vem semear! Vem semear, professor Ronaldo, obrigado. Está todos os semeadores no Brasil, campeões, muito obrigado pela fidelidade de todos vocês, com isso vocês nos ajudam e cooperam para a gente manter a Rede Boas Novas e ainda fazer a expansão, chegar a outros locais com canal digital e melhoria também de programação. Eu vou para um rápido intervalo, na volta, olha, está imperdível, não sai daí, volta já já. Olha, que alegria, eu falei que o programa está muito especial e ela me emprestou aqui para eu testar um pouquinho depois, eu vou ver se é bom também no arremesso e no lançamento, mas eu estou recebendo aqui no estúdio para bater um papo a Rosinha Ferreira dos Santos, ela é atleta paralímpica e eu já mostrei três medalhas de ouro aqui de duas Olimpíadas, Rosinha, poxa, que alegria e prazer, primeira vez que eu pego numa medalha de ouro olímpica, paralímpica, como seja, para mim é tudo olímpico e tudo, primeira vez, obrigado pela tua presença, querida. Eu é que agradeço por estar aqui com vocês e poder passar para as pessoas o grande momento que eu vivi, o que eu passo na minha vida, que não só tem momentos bons, tem momentos ruins também, mas a gente está aqui, quem tem Deus no coração está aqui sempre para lutar, né? Não, não, eu posso, eu tenho um outro sonho, além de pegar nas mãos, eu não sei se você pode, eu posso colocar alguma dessas medalhas aqui no pescoço? Ou não tem isso, esse negócio de critério? Não, essa é minha, ninguém pode colocar no pescoço, só eu que posso. Lógico que nessa medalha tem uma importância enorme, eu falo que essas três medalhas representam o povo brasileiro, já que eu que fui competir, mas essa medalha não é só da Rosinha, é do povo brasileiro. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, eu posso mostrar ela pendurada no meu pescoço? Aqui, ó, eu vou fazer aqui, eu vou me auto-medalhar, porque eu posso, tá bom? Não está atrapalhando aqui o microfone não, né? Não está batendo aqui, ó. Essa aqui, essa aqui é de Atenas de 2004. Ouro, tá, gente? E está refletindo, é porque o ouro reflete mesmo, eu não tenho como tirar... Aqui, ó, olha que medalha linda. Essas outras duas aqui são de Atenas. E Sidney, isso daí, as duas? Opa, desculpa, de Sidney, na Austrália, duas de ouro também. Essas aqui são em quais modalidades, Rosinha? Arremesso de peso e lançamento de disco. E a de Atenas é... Arremesso de peso. E arremesso de peso... Não, a de Atenas é do lançamento de disco. De lançamento de disco. Isso, isso. É bonito, brilha, mas nem... Continua não sendo tanto assim. Tem muito treinamento, tem muito esforço, mas antes de chegar nisso aqui, teve muita dor e lágrima, não teve? Ah, antes de chegar, teve muita lágrima, muita dor. Você nasceu de onde, Rosinha? Eu sou de Recife, pernambucana. E acho que essa medalha apareceu na minha vida. Deus tinha preparado tudo e eu não sabia. Uau! Porque até antes de acontecer o acidente comigo, eu tinha sonhado que eu tinha uma perna só. E aí, falei o sonho pra minha mãe e minha mãe... Besteira, isso é só um sonho. E depois de tanto tempo... Hoje, depois de tanto tempo, aconteceu o acidente comigo, aos 18 anos. E como é que foi esse acidente? Você estava trabalhando, saindo do trabalho? O acidente era assim, eu trabalhava pra ajudar minha mãe, né? Então, eu queria aumentar a renda da minha casa. Perfeito. Aí eu fui aprender a fazer tapete. Ok. Então, é na minha primeira aula. Eu estava na aula, minha mãe passou. Acho que quando minha mãe passou, eu estava com o meu irmãozinho, que tinha dois anos no meu braço. E aí ele foi pra esse curso comigo, porque não tinha com quem deixar. Minha mãe passou e ele chorava muito. E terminou que minha mãe pegou ele no braço e trouxe ele pra casa. E eu disse, daqui a pouco termina o curso e eu estou chegando em casa. E aí, quando eu fui liberada do curso, aí veio eu, minha amiga e uma prima. A gente veio conversando. Por estar na calçada, a gente se sente segura, né? Então, eu estava na calçada, então, só eu estava conversando, falando o quanto foi bom estar naquele curso. Mas, quando chegou na esquina da minha casa, já me aproximando da minha casa, apareceu um caminhão. Desgovernado? Eu passei a direção, meu Deus. Eu estava muito bêbado ele. E aí, teve uma amiga minha que já estava do outro lado da calçada e ela gritou, chamando o meu nome. Só que, quando ela gritou, eu só fiz olhar e o caminhão já estava em cima já. Então, eu atrapalhou três pessoas. Minha prima, que atingiu a visão dela, mas que, graças a Deus, ela hoje está bem. E a amiga que só quebrou o punho dela. E a única a ficar debaixo do caminhão foi eu. E eu falo que... A única negra forte, porque se as duas ficassem, eu não ia contar. Porque era muito peso, então... Então, aconteceu isso comigo, eu fiquei... No momento, é como se eu estivesse sonhando. Porque até então, eu não senti dor nenhuma na hora. Foi um pouco assim, você foi para o hospital. Quando você se deu possível, você estava já sem perna? Não, não. Eu fui para o hospital, me socorreram. Então, o rapaz que estava no caminhão, dirigindo o motorista, ele saiu armado, para ninguém lixar ele. Ele correu. E quando chegou na pracinha da Vásia, ele falou que tinha acontecido... Ele falou para o bombeiro que tinha acontecido um acidente e que três meninas foram atropeladas. Ele sabia de tudo. Então, ele não estava tão bêbado. Não estava consciente de tudo que ele fez. Então, quando o bombeiro chegou, que isso ocorreu às três, quando eu cheguei no hospital, eu falei para a minha mãe, eu estava deitada já na maca. E eu estava falando para a minha mãe que tinha tido sonho, que eu estava com muito sangue no corpo. E aí, quando eu olhei, minha mãe começou a alisar a minha cabeça e disse, filha, aconteceu um acidente com você, mas que está tudo bem. E eu só olhava para a minha perna e não entendia, porque estava tão machucada. Ela ficou muito machucada a minha perna. O médico ainda... Eu não amputei minha perna na hora. Entendi. No mesmo dia, eu ainda voltei. Então, foi algo posterior que você tinha consciência. Olha, a gente vai ter que amputar a perna. Meu Deus, às vezes deve ser mais difícil. É muito difícil aos 18 anos se ver com uma perna só. Eu acho que, para mim, foi um momento muito complicado na minha vida, porque eu não estava na calçada. Eu acho que eu me revoltei muito por conta disso aí, porque tudo que acontece de ruim, acidente, é porque as pessoas estão na rua. Mas eu estava na calçada. Está certinha. Como muitas. Estava na calçada, está andando certinho e veio um caminhão porque está bêbado, não faz as coisas certas e aí me deixa com a perna só. Sabe, Rosinha, quando você fala, e de fato, eu vejo hoje o seu espírito, claro que quando você está vivendo, isso é muito difícil, né? A gente questiona Deus, questiona todo mundo. Mas você olhar hoje com essa alegria que você tem, contagiante e tudo, e eu acho que não tem nada a desmerecer, mas você poderia hoje estar com duas pernas saudáveis, fazendo um tapete, algo muito nobre e bonito. Mas às vezes Deus falou assim, olha, até na dificuldade, já que ela fazia tapete e estava sem uma perna, eu vou fazer ela uma campeã olímpica. Tem coisa assim, porque provavelmente você não seria uma atleta olímpica. Imagino eu se você não tivesse perdido ou passado por esse acidente. Você já parou para pensar de vez em quando nisso? Será que eu seria uma atleta olímpica? Será que eu viajaria, conheceria, veria as coisas que eu vi? Faria para o meu país as coisas que eu fiz se não tivesse acontecido? Parece que até em momentos difíceis Deus dá um jeito, usando também o espírito da pessoa, o ânimo da pessoa para dar uma volta por cima. Sim, eu não imaginava e assim, com certeza eu não ia ser um atleta, porque eu tinha que trabalhar para sustentar, minha mãe tinha oito filhos e meu pai simplesmente abandonou minha mãe e eu via que minha mãe era uma negra muito forte e batalhava muito para sustentar esses filhos. E minha mãe sustentou oito filhos fazendo tapioca. Ela pediu... Essa tapioca deve ser boa, senhor. Ela pediu, então, ela fazia tapioca. Ela mora aqui no Rio? Ela é viva? A minha mãezinha, papai do céu já levou. Papai do céu já levou, tá. Papai do céu já levou. Se não, eu ia mandar uma mensagem aqui pedindo umas tapioquinhas para a gente. Não, mas você pode pedir para a gente que hoje eu faço tapioca para beber. Ih, coisa maravilhosa. Que bom. Então, eu acho que tudo aconteceu na minha vida, tudo muito rápido para mim. Eu falo que tudo aconteceu na minha vida muito rápido, porque aos 18 anos você perder a perna e você ser chamada para ser atleta e da forma que eu fui chamada para ser atleta, eu me assustei e fiquei sem entender, porque eu não sabia o que era o recorde do mundo. E eu quando fui chamada para ser atleta, eu já fui... a minha cabeça já foi treinada para ser recordista do mundo. Vamos fazer o seguinte, deixa eu ir para o intervalo e na volta ela foi treinada e conseguiu. Essas medalhas são... acho que são as de Sidney, não é? As duas de Sidney. Isso aqui não são só medalhas de ouro, são duas quebras de recorde mundial. Ela vai falar um pouco sobre como foi esse treinamento, como ela foi chamada para ser atleta. A gente vai para o rápido intervalo, eu volto já já. Estou de volta com a Rosinha, atleta paralímpica, medalhista de ouro, recordista mundial. Eu botei aqui na perna as medalhas, porque na mão pesa, tá? Está aqui, está aqui, está aqui um pouquinho. Antes da gente continuar, ela vai falar um pouco de como ela teve um acidente, teve que amputar a perna, como foi esse convite para entrar no mundo dos esportes. Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma matéria que o jornal Boas Novas Brasil fez com a própria Rosinha. Veja só. A perseverança da atleta rendeu mais de 50 medalhas de ouro no currículo e 4 títulos vitoriosos nos Jogos Pan-Americanos, sendo dois deles em sua primeira Paralimpíada em Sidney, na Austrália, em 2000, no arremesso e lançamento de disco. Em Atenas, ela levou a melhor marca mundial no lançamento de disco. Rosinha já se prepara diariamente nesta praça para a sua última Paralimpíadas. E, segundo ela, a expectativa é de fechar a despedida com chave de ouro. Ou melhor, com medalha de ouro. Com medalha de ouro é melhor sempre, né? A gente viu um pouquinho de algumas imagens até do seu treinamento que não é fácil, não. Como é que foi o início de tudo? Eu estava aqui, você ficou desorientado, o que eu vou fazer agora? E como é que foi esse convite para ser esportista? Quando aconteceu o acidente comigo, eu acho que eu me vi, eu me via, assim, uma pessoa que não podia mais fazer nada. E eu me isolei durante muito tempo dentro da minha casa. Uau! Estava trancada e não saia velho. Eu ajudava muito minha mãe, porque minha mãe lavava roupa para fora, Minha mãe tinha uma banca que vendia bebidas, vendia churrasco, vendia tudo. Minha mãe se virava. Então, era eu que ajudava sempre minha mãe. E eu passei a fazer isso tudo dentro da minha casa. Eu não saía porque as pessoas... Eu não queria que ninguém me fizesse tantas perguntas. E aí, tudo que eu fazia, toda ajuda que eu dava à minha mãe era dentro da minha casa. E eu ficava só olhando, às vezes eu chorava muito à noite. Não queria que minha mãe visse meu choro para ela não ficar triste. Mas, para mim, foi muito triste, aos 18 anos, me ver ser uma perna. E eu fiquei muito triste, eu fiquei mais triste ainda em saber que as pessoas, eles não confiam que uma pessoa com uma perna só, possa trabalhar. Incrível isso, né? Às vezes, a gente nem para pensar, mas na perna. Você viveu um pouco desse preconceito, né? Não tem uma perna, talvez não é uma boa trabalhadora em uma empresa, ou qualquer outro local. É, eu fui... Eu saí em busca de emprego. Saí em busca de emprego, mesmo com uma perna só. Depois que eu me isolei dentro da minha casa, eu não queria saber mais de nada, porque, para mim, tinha acabado tudo ali. E eu podia muito bem ajudar minha mãe dentro da minha casa. Só que uma tia minha de São Paulo, ela sempre, todo final de ano, ela ia passar as férias dela em Recife. E aí, ela chegou em Recife, conversando com a família. E aí, a minha família tem costume de ir se reunindo de frente à minha casa e colocar cadeiras, e todo mundo senta e fica conversando. E aí, estava todo mundo conversando, e me chamavam da menina por trás do muro, porque as pessoas só conseguiam ver a minha cabeça. E eu ficava olhando, acompanhando minha família conversar, mas era por trás do muro. E aí, minha tia fez uma pergunta à minha irmã, por que é que ela fica sempre ali? Ah, não. Ela, depois que aconteceu o acidente, ela não sai de dentro de casa mais. E aí, foi quando minha tia disse, hoje ela sai. Hoje ela sai. E aí, quando ela me chamou, ela disse, senta aqui, eu coloquei essa cadeira para você sentar aqui e conversar com a gente aqui. Você fica conversando de longe. Aí, eu olhei para ela e disse, eu não vou, tia. Falei para ela que não ia, ela disse, você vem. Então, tia, tia. Ou vem ou vem. Por respeitar tanto essa minha tia que eu fui. E aí, quando eu fui atravessando a rua da minha casa, eu estava até com o meu irmão do meu lado, parou um carro, foi passando um carro, e ele parou de repente o carro e saiu gritando e correndo. E ele gritava tanto, aí eu olhei e ele disse, você vai ser atleta recordista do mundo. Tu nunca saía. Quando tu saiu, passou um carro, um cara do nada que tu não conhecia. E meio que profetizou na tua vida logo. O cara falou que tu ia ser... Que loucura é essa? Para mim, foi uma loucura muito grande. Até então, eu não sabia que existia esporte para deficiente. E quando ele gritou, perguntando se eu queria ser atleta e que eu ia ser recordista do mundo, para mim, aquilo tudo não tinha significado nenhum na minha vida, porque eu não sabia o que era um recorde do mundo. O que se faz para quebrar um recorde do mundo? Não tinha tempo para assistir TV. Então, eu não sabia. Uau. E ele te convidou para fazer um treino e tudo? Você começou... É, ele me fez o convite para fazer um teste no arremesso de peso e lançamento de disco. E eu falei para ele que não ia. E ele insistiu tanto que eu terminei. E até naquele momento eu menti para ele. Eu falei, tá, eu vou. Para ele não insistir tanto. Eu vou, eu vou. Vai embora, vai embora a gente se vê naquele dia. Então, ele deixou o cartão com o meu irmão. E aí, depois que ele foi embora, ele disse, eu não vou. E meu irmão falou, tu não vai perder nada. Vai fazer o teste, quem sabe? Aí eu disse, mas esporte para deficiente, como assim eu vou arremessar, como ele falou, e lançar com a perna só? E aí eu cheguei em casa, quando eu entrei, eu fiquei revoltada, porque eu disse, pô, a primeira vez que sai de casa, já fica um debochando de mim. Para mim, na minha cabeça. Na minha cabeça, aquilo ali se houve como um deboche. Acho que Sidney foi antes que Atenas ou não? Antes. Sidney, 2000. A tua primeira medalha olímpica foi... Essas são as suas únicas medalhas olímpicas. Sim, sim. Claro, acho que até você chegar numa Olimpíada, você passou por vários campeonatos. A gente viu na matéria um monte de coisa. Quando sobe a bandeira, é isso mesmo, sobe a bandeira, começa a tocar o hino nacional. Passou esse filme na tua cabeça? Rapaz, passou um cara no carro, falando que ia bater um recorde olímpico, não sei o que. Eu estou aqui em Sidney, do outro lado do mundo, na Austrália, tocando a bandeira do Brasil, tocando, e eu com uma medalha de ouro, quebrando o recorde. Mas essa medalha aí, eu não tinha... Assim, eu não sabia que eu ia tão longe. Porque assim, o grande sonho da minha vida, eu sempre ia para o aeroporto para ver os aviões decolar. Porque o meu sonho era entrar dentro do avião e soprar São Paulo de avião, para a casa da minha tia, e falar para todo mundo, pô, viajei de avião. Viajei de avião para São Paulo. Só que assim, só que, como eu falo que as coisas aconteceram tão rápido na minha vida, porque antes de chegar à conquista dessa medalha, eu participei de várias competições. Então, eu participei de aberto em Recife, participei de brasileiro, e nessas competições que eu participei, eu já fui convocada para ir, eu estava em casa, conquistei, fazia três esportes, era o arremesso de peso, o lançamento de disco, o lançamento de dardo. E aí, quando eu estava em casa, o telefone tocou, o meu treinador falando para mim, tu foi convocada para ir para o Mundial da Inglaterra. Aí, o Mundial, o Mundial de queixo. Eu achei que ele estava brincando, e aí eu falei para ele de cara que eu não ia, que eu não ia, porque eu não acreditei. Já foi para São Paulo, já está de boa, Inglaterra. Não acreditei. Você não é onde é que fica esse troço? Não, nem para São Paulo eu fui. Não, já fui diretamente para a Inglaterra. quando eu entrei dentro do avião. Então, eu falava, eu não tinha condições, não tinha passaporte, porque eu não tinha condições de comprar o passaporte. Sim, é complicado, acessibilidade, é verdade. Não tinha uma boa alimentação, então, eu não tinha um treinamento. Tu não te considerava um atleta? Não, eu? Eu simplesmente participava. Como você não sou atleta? Eu participava das competições, eu não me sentia atleta. Uau. Não me sentia atleta, participava das competições e depois... Foi necessário uma Olimpíada para fazer o atleta? Eu acho que o meu treinador, o meu ex-treinador, Francisco Matias, que hoje minha treinadora é Valquíria Campelo, mas ele falou para mim, olha, Rosinha, qual é o grande sonho da tua vida? Aí eu falei, poxa, Chico, eu tenho tantos, mas é a prioridade da tua vida. Eu falei para ele que era dar uma casa para a minha mãe. e ele disse para mim, Rosinha, se você conquistar uma medalha na Paralimpíada, com certeza você vai dar a casa à sua mãe. E eu olhava para ele, eu disse, é sério o que você está falando, Chico? E ele disse que era. Aí eu disse, é pois eu vou treinar e vou conquistar essa medalha. É agora, agora eu vou treinar. E não veio só uma não, Veio várias, e interessante, porque assim, eu treinei e no meus treinos, antes da Paralimpíada, tem um Parapan. E no Parapan eu conquistei três medalhas de ouro e fiquei a nove centímetros do recorde do mundo, antes da Paralimpíada. E aí quando o repórter veio me entrevistar e perguntou para mim se eu estava com, se eu ia para a Paralimpíada. Eu falei que não, que a convocação oficial não tinha saído. Aí o presidente estava sendo entrevistado, ele parou, o presidente do comitê paralímpico, ele parou e ele disse, Rosinha, pode falar que você está convocada sim, se você não for quem é que vai no seu lugar. Então, aí eu fiquei sorrindo e aí foi quando eu passei a ser entrevistado e falar que eu estava convocada. E aqui está, o resultado disso aqui tudo, Rosinha, Deus te abençoe, tá? Alguns sonhos, eu já vou arriscar aqui da minha lista de sonhos que eu já realizei, já coloquei uma medalha de ouro aqui, no meu pescocinho. Na verdade, não uma, eu coloquei logo três. Com três recordes do mundo, viu? Não, e nós, exato, não é só, com três recordes do mundo, tá bom, Genozinho? Obrigado pela sua presença aqui, tá? Obrigado. Olha, que você, a sua vida, trajetória, inspire muitas pessoas que nos assistem hoje, tá bom? A conseguir, porque não é só uma questão de ser um atleta, é de fato de desafiar as possibilidades e as impossibilidades da vida e conseguir chegar por cima. Deus te abençoe. Amém. E hoje eu sou atleta e sou tapioquena também, faço tapioca. Tapioca olímpica pra você. Eu vou pegar essa tapioca, vou pegar o contato aqui, a gente perguntou os contatos também, pra dar tapioca olímpica. Essa é boa, tá bom? Olha aqui, com três medalhas a gente vai se despedindo de você. Muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no ar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri